Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado o terceiro desafio do Aquaman Então nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz o desafio rapidamente E ele é muito simples Que é para você capturar diferentes tipos de peixes na mesma partida Dois tipos de peixes diferentes Bom, no jogo tem somente três tipos de peixes O peixinho comum, o Bayakura e também o peixe Slurp E pra você completar o desafio você pode tanto pescar no oceano normal Que ficar ao redor da ilha Ou também nos buracos de pesca E eu estou mostrando locais de todos os buracos aí na tela para vocês Então é só você pegar uma vara de pesca E ir nesses buracos que fica até mais fácil E ficar pescando até você pescar dois peixes diferentes E você completa o desafio sem dificuldade nenhuma Então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito Então é isso mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui